Vamos começar devagarinho, só pra esquentar doer, viu? Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou voltar demais Sabes onde estou? Que nada ou não quer me ver, eu vou voltar demais Onde está você? Aparece aqui pra me ver, eu vou voltar demais Sabes onde estou? Que nada ou não quer me ver, eu vou voltar demais E eu mudei sem te encontrar, em quase todo lugar Eu voltava contigo, meus passos sempre, sempre, querendo te encontrar Sabes onde estou? Que nada ou não quer me ver, eu nunca falei Carinhos que eu fiz, vejo que eu nunca te dei O amor que eu te neguei, agora eu quero te dar e te fazer feliz E se for, bebe, bebe A voz Bebe, bebe E se for, 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 bebe Só pra falar de amor Prazer que nunca falei Carinho que eu não fiz Veja o que eu vou fazer O amor que eu te liguei Agora eu quero te dar E te fazer tão feliz Chega agora, deixa o amor pra você, dois de rir Veja, 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 veja Vou dançar com a latinha Amo você, dá nada pra ver teu olhar escuro Meu coração não fala, fica mudo Até parece ter reconhecer Só pra viver Já andei tanto tempo de saudade Vivendo em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder Meu bem querer Já dou conta do meu coração Já vai saber que eu tô a paixão E eu procuro só achar em você Saiba que eu quero te ver Como um desejo quer me consumir Quero que eu nunca vejo Nada me aceito e brigado por ti Eu não me venho com palavras Acabar com qualquer coisa assim Tudo seu olho no ventre Ele diz que você tem saudade de mim Tudo seu olho no ventre Ele diz que você tem saudade de mim Você é o melhor do meu coração Você é o forró TV Alvinho do Direto da Manha Carpumbe Corre, vem pra cá E dança forró Amo você Já dá pra ver O tempo atrás do Meu coração Não dá pra ver O meu mundo Até parece Nem me conhecer Só pra ver Já andei tanto legras de saudade Vivendo em busca da felicidade Vem procura pra não te perder Vem, vem querer Da dor, da dor, da dor, da razão Tudo sabendo que é outra paixão E eu procuro só achar em você Saiba que eu quero te ver Como um desejo quer me consumir Quero que eu nunca vejo Mas a minha sempre briga junto a ti Não me lembro Com a palavra Com a palavra Com a palavra Com qualquer coisa assim O meu ser o meu doente Ele diz que você tem saudade de mim O meu ser o meu doente Ele diz que você tem saudade de mim Cara, esse meu coração Vem, 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 vem. A esse meu coração de novo Já me deixou de levar Apostando por esse amor Voltando todo esse timão E hoje eu me deixo de voltar A esse meu coração de novo Não se controla de perder E que não se base em dó Vergonzamento e emoção Fortes, saudades e ciúmes de vencer Vai, coração, assim é teu corpo Toda paixão, sorte e gosto se sangrar Aí vem tudo outra vez e tá de novo Mas da ilusão, volte a amar Vai, coração, assim é teu corpo Toda paixão, sorte e gosto se sangrar Aí vem tudo outra vez e tá de novo Mas da ilusão, volte a amar Vai, coração, assim é teu corpo Já me deixou de levar Já me deixou de levar Vai, coração, assim é teu corpo Não se informa Não se informa de perder Não se informa de perder Vai, coração, assim é teu corpo Toda paixão, sorte e gosto se sangrar 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 Toda paixão, sorte e gosto se sangrar